O Cetã, agora vem a pergunta, o que tá todo mundo fazendo, quem que vai ser o nosso trio no campeonato do FNCS ano que vem? Mano, eu não sei, em quem você tem em mente? Cara, galera, vamos lá, pensem comigo aqui, a gente tá procurando uma pessoa pra poder jogar junto. Essa pessoa tem que, primeiramente, criar conteúdo, porque não faz sentido o cara jogar com a gente e não criar conteúdo. O cara, ou seja, o cara tem que ser desenrolado, ele tem que tá jogando pelo entretenimento, não por ganhar, né? Porque se o cara estiver jogando só pra ganhar, ele não vai querer jogar comigo. Então, o cara tem que tá querendo focar no entretenimento, na live, na resenha. Segundo ponto, tem que ser um cara bom, porque dois ruim não dá, tá ligado? Não dá. E a gente quer, ano que vem, pegar a Grand Finals FNCS, não necessariamente vencer, mas pelo menos chegar na Grand Final. Então, tem que ser um cara que já joga bem, tá ligado? Bem. O que você tem em mente? Bem. Mano, ó, um pulga da vida. Um pulga é legal. Legal. Tá ligado? Um pulga é legal, porque o pulga, na minha visão, ele já tá mais focando em live do que... Do que earning de campeonato. Você acha? Não sei. Eu não sei, eu não sei. Porque o que a pessoa vê mais velho? Porque dá mais dinheiro fazer live do que competitivo, tá ligado? Tem que entender. Tem que entender com um pulga da vida, mas um pulga seria da hora. Eu fiz proposta pro Gon, mas aí o Gon falou, Flex, eu vou jogar com o Percy e com o Ed. E com o Percy e com o Ed, eu tenho mais chance de ir pro Mundial, tá ligado? Do que jogar com o Dino e com os Petran. E ele tá muito pra fazer acontecer, ele quer ir pro Mundial. Daí o cara que tá mais preocupado em ir pro Mundial do que criar conteúdo, não vai dar certo com a gente. Então o Gon esquece, o Gon não vai topar. Então é isso, o Dengoso é ruimzinho, mano, não adianta. O Dengoso, ele... Sabe o que eu tava pensando, Flecão? A gente precisa de um cara que crie conteúdo, entendeu? Que seja também experiente, tá entendendo? Sim. Porque, tipo assim, pra ele conseguir até passar dica também pra você, entendeu? Pra gente conseguir treinar junto. Por exemplo, um Teus da vida, não sei que vibe o Teus tá. Mas se o Teus, o que eu tô vendo é o Teus fazendo muita live, tá ligado? O Teus tá fazendo muita live. Se ele... Mas acho que o Teus vai competir, mano, se pá. Então, tem que entender. Tem que entender. Porque compensar é aquela coisa, o que compensa mais? Fazer live ou jogar competitivamente? Fazer live, tá ligado? Fazer live disparado. Fazer live dá muito mais certo, alivia a pressão e dá bem mais dinheiro. Aí é entender o que a pessoa tá buscando pra vida. A live você vai ter certeza que você vai ter um resultado legal. Agora, campeonato, pode ser o cara no classe clique. Pode ser o cara chega no mundial e pega top 40, 50. É, mas o Gon da vida, o Gon não tá pelo dinheiro, tá ligado? O Gon tá pela diversão. É, também que é essa. Desculpa, desculpa, não, falei besteira. O Gon não tá pelo dinheiro, o Gon tá pelo competitivo. Ele quer competir. Ele quer competir, ele quer ir pro mundial, ele quer ganhar. Querendo ou não, tipo assim, acaba que é uma diversão, mano. Se eu vou parar pra pensar, tipo assim, às vezes é o sonho do cara. Tem gente que ter o sonho de ganhar um mundial. Porque às vezes tem coisa que o dinheiro não vai comprar, por exemplo. Exatamente. O dinheiro não vai comprar a sensação de ganhar, entendeu? Exatamente. Então, tem que entender alguém que esteja na mesma vibe que a gente, tá ligado? Mas eu vou te falar, flecão. Se a gente conseguir dois caras bons, foi o que eu falei pro pessoal da live. Eu vou grindar se não que vem, tá ligado? Eu já tô grindando, pra falar a verdade. Mas, tipo assim, vai dar pra classificar, mano. Vai dar pra classificar. E eu vou melhorar, mano. Eu tô melhorando, Cetan. Tu lembra que nos últimos jogos eu tô conseguindo te seguir muito melhor? Aham. E aí, o que eu falei pro pessoal? Na trio, flecão. Na trio, tipo assim, é o pessoal fazendo. É um faz o tarp e vai ficar dois atrás pegando um refresh. Um vai fazer o piss e você, por exemplo, dá o dano, tá ligado? Não, mas é um que vem se eu não, mano. Mas aí, pelo amor de Deus, se até o final do ano eu não aprender a fazer piss, eu sou um bosta, né? Não, mas eu tô falando, tipo assim, é porque o que acontece, flecão. Normalmente, é um cara fixo pra, tipo assim, fazer play, entendeu? Só play. E o outro acompanha pra, por exemplo, quebrar build. Ah, e eu acompanhando, acompanhando. Então, é isso, é isso mesmo. Galera, eu diria que ninguém no Brasil acompanha melhor que eu. E a sua mira é muito boa, tem que focar muito na mira também. Mas é a coisa, aquele negócio que eu te falei. É a gente fazer você jogar bem a ponto de que você consiga ganhar uma fight solo, entendeu? Entendi. Tá conseguindo ganhar uma fight solo. Pelo menos contra um proclerezinho de criativo, né? É, então. Você consiga, por exemplo, o cara vier dar um full piss em você, você já dá 100 de dano nele e quebra ele na paulada. Mano, o Lui, eu não sei, mano. Porque o Lui, eu sinto que é do mesmo nível que eu, tá ligado? Pode ser um pouquinho melhor que eu. Mas daí eu não sei se daria certo, porque, novamente, a meta é grand final. Se o Lui for grindar também, fala assim, cara, eu vou grindar, vou grindar. Aí é legal. O padador ruim que ele também não tem earnings, tá ligado? Então, tipo assim, acaba que é um outro cara que não é tanto experiente. É, esse é o ponto, tá ligado? Tipo assim, um The Fellows, The Fellows da vida. Pô, The Fellows é legal, joga pra caramba. Aham. Entendeu? Aí, aí eu já vejo... Porque tem que ser cara nível setã, mano. Tem que ser cara nível setã. Não adianta colocar outro criador de conteúdo meio aleatório, que não é pro player, que daí a gente tá ferrado. Mano, GXT. GXT é um, mano. GXT é um. Então, só que eu acho que ele tá com o The Fellows, ele deve tá com alguém. Mas, tipo, é o cara saber o que é melhor pra ele, né? É. Mano, é o cara que é... Porque o cara que vai jogar pra gente, galera, entenda uma coisa. O cara não vai ganhar dinheiro com premiação. O cara vai ganhar dinheiro com conteúdo. E se o cara não for criar conteúdo, ele não vai ter benefício nenhum com a gente. Tá ligado? O cara tem que querer fazer vídeo pro YouTube. Ele tem que saber hypear e estar jogando comigo com o setã. Mas eu vou te falar um negócio. Nas últimas seasons, a gente tava pegando muita classificação acima de pro player, tá ligado? Não, então. Mas agora, pô, você coloca outro problema geral com a gente, mano, irmão, esquece. Bora, setã. Bora. Tá terminando a partida aqui. Bora. Entendeu, galera? Estompei. Estompei. Não sei como o estompei joga. Nunca vi o estompei jogar. Estompei pro player. Eu sei que não queria... Cara, é bom. Tipo, galera, tem que ser pro player, mano. Tem que ser pro player que esteja... É tipo o setã da vida, tá ligado? O cara é pro player, mas tá mais focado em criação de conteúdo. Mais focado em criação de conteúdo do que em ser pro. Por isso que eu falei, por exemplo, um Puga, um Teus. É que eles estão muito focados em ser pro player também. Mas ele tem que entender qual que é o objetivo de vida dos caras, tá ligado? Qual que é o objetivo de vida dos caras? O cara tem que estar focado em criar conteúdo. Se tiver focado em criar conteúdo e jogar com a gente, mano, os caras vão estourar, tá ligado? Vão estourar. Zenon. Cara, o negócio do Zenon é que o Zenon, ele é muito novo. E eu sinto que a galera fala muita besteira no chat. Eu não sei se pegaria bem. Verdade. Não, e ele também não tem tanta experiência ainda com o competitivo falando assim, sabe? É, mas eu vejo mais pelas besteiras que vocês falam no chat. Mano, a gente faz muita piadinha de que é besteira, essas coisas. E o Zenon tem 13 anos. Não pegaria bem, tá ligado? Não pegaria bem. Ó, o Jones, por exemplo, é absurdo. Então, o Jones, se ele quiser... Só que eu acho que ele vai querer, por exemplo, jogar o Mundial. Não sei. É, então, mas... É, entender, tá ligado? Mas o Jones não é fixo com outro cara lá? Qual que é o amigo? Acho que ele tava com o Sede. Então, o Jones e o Sede é dupla fixa, né? É, não sei. Tem que entender, tem que entender. A proposta aqui, eu garanto que quem jogar com a gente vai ganhar mais, vai farmar mais din-din, né? Vai farmar mais a verdinha, o dinheiro, do que ganhando burning de campeonato, galera. E vai se divertir mais, que eu vou te falar. E vai se divertir mais. Galera, ó, o buraco, o buraco é uma arte que poucas pessoas conhecem, tá? O buraco. É uma arte que eu e os Felipersam no Mundial conheceu o nosso buraco. Eu vi, eu vi, eu ainda fiquei falando. Ó, o Felipersam se inspirou em mim e o Suetam pra vir pro buraco. Que inspirou na gente, que nesse buraco, galera, muito já foi feito, tá? Nesse buraco, a história já foi feita várias vezes. Mano, o Felipersam, ele dropa tão melhor do que eu, mano. Não dá pra entender, não dá pra entender. Falecão, o Suetam no Prime, que spec. Não, mas não tem explicação. Eu vou cair na direita, tá? Eu vou cair na direita aqui. Beleza. Eu vou cair lá direitita, lá direitita, meus amigos, lá direitita. Rapaziada, agora eu começo as partidas de altíssimo nível, hein? De altíssimo nível. Peter, bote, o Paulo agradeceram o motorista, vocês estão de brincadeira. Não, não é possível. Não, não é possível. Com certeza, né, mano? Ah, deve ser fake, galera, deve ser fake. Não, acho que não é fake não, Setan. Acho que é os dois mesmo. É o Peterbote e o Paulo. É certeza absoluta que são eles. Como é que você sabe? São certeza, claro que é. Tu acha que o Peterbote tem coisa melhor pra fazer do que jogar cash club no Brasil? Duvido. Pior que eles costumam jogar as campeonatos do Vitória. Setan, não são eles. Não se iluda, não é. É que a gente vai pegando pilha, né? E o Setan acredita. Pior que eu tô jogando aqui, atrai-cão! Tá onde, mano? Tô brincando. Se for, tá ferrado, né? Tá de denar que ele já tá dentro da caixa. É, sim. Mano, mas aí não acreditava, né, mano? Porque o cara, ele é simplesmente o melhor dos melhores. Isso é muito louco, mano. É o melhor entre os melhores do mundo. Quem ele seria no futebol, rapaziada? Se fosse ele no futebol, quem ele seria? É, o Messi? É, o Pelé? É, não sei, gente. Eu não entendo de futebol. Tudo que vocês vão falar, eu vou concordar. É, eu acho que talvez se ele ganhar o próximo Mundial aí, aí ferrou. Mas nunca aconteceu, né, mano? De alguém conseguir manter o Prime por tanto tempo. É, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Apesar que ele tá ganhando tudo, mano. E faz bastante tempo já. Mano, mas é muito doido, mano. Porque todo mundo falava que o Fortnite é um jogo muito sorte, né? Muita sorte envolvida. O cara provou que não é, mano. Que simplesmente não é. Que o cara é o deus do joguinho. Pior que é doideira. Imagina se a gente jogasse bem que nem ele. Pelo amor de Deus. O tanto de conteúdo que nós íamos fazer. Tipo, ganhei uma campi só de pistola. Eu acho que eu faria a live do Mundial. Ah, com certeza, mano. Com certeza, aham. Pior que... Eu não sei como é que ele enhofe, mas ele não parecia ser aqueles caras egudos, não, sabe? Sabe aqueles caras, tipo assim, que... Ah, mano, é que o moleque é tipo... Ele é muito antissocial, né? Ele é... Eu sei pelo que eu vi na Zia e Helly do Dengoso. Deu pra ver que o moleque ele é bem, bem introspectivo. Tipo, ele chegou... Uma hora o Dengoso chegou pra ele. Hey, Peterbot, você ia shout-out no Brasil? Ele só abaixou a cabeça. Shout-out no Brasil! E já desceu, já olhou pra baixo na hora. Tipo, ele não tá acostumado com interações sociais, não, mano. Ele é bem tímido. Cara, vira um personagem na vida real, galera. Não, ele é muito tímido, mano. Muito, 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 muito tímido mesmo. Tipo, nível supremo. Nível suetã, maravilhoso. É, tipo tu com a Duda Dias na cola lá. Galera, patriota, mano, não, pô. Não, não, não. Galera, pro players! Tem que ser pro player de competitivo. Patriota joga bem pra um caramba, mano. Joga bem pra um caramba. Mas o fato que não é pro player de construção. O Flick tá vindo pra cá, mano. Ou assim, ele bobear, tipo assim... Ah, na direita, na direita, na direita, na direita. Na direita, na direita. Ali, ó. Ali, ó. Ah, tô vendo. Eles vão vim pra cá, se pá, mano. Dá pra marotar, tipo assim, dá um rasgadão. Entendeu? Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Mano, dá pra gente esperar aqui atrás, aqui, ó. Mais atrás ainda. Sussurta ali, ó. Ele vai vir no ped, é só a gente esperar aqui, ó. Fica aqui parado. Bora ficar aqui atrás desse negócio aqui, ó. Posso botar a cabecinha pra ver? Bota. Cuidado. Nada. Como é que os caras desaparecem? Mas se o Salabin sumiu, usou a camisa do Harry Potter. Será que é eles ali? Ah, não, é outros caras. Não é eles ali? Tão vindo, tô vindo pra cá. Ó, tô descendo, vamos pegar o... Vem, vem, vem. Ó, é só contar 3, 2, 1, tá? Aí a gente decidiu no primeiro ou no último. Ó, tô aqui, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Xixi, vem, vai cá. Pode ir? Vem, vai pra trás, vai pra trás. Ah, ele viu, ele viu, ele viu. 74. Ah, os outros caras estavam ali, ó, agora. Tá de boa, só vem aqui, ó. Bora rotando. Eles tão no cais, Satan, tão no cais. Vem vindo aqui, ó. Ó, tem um cara ali, ó. Nossa, pior que era outros caras ainda agora, ó. Que espraga, mano. Mas tá tranquilo. Mano, vou tentar rasgar aqui, caralho. Estourei! 240, um tiro. Aonde? Eu nem tô vendo. Ali, ó. Mano, que isso, minha mira tá absurda, véi. Eu nem vi da onde que veio, mano. Nem ele viu. Ó, tomou o play lá embaixo. Ó, ó, ó. Tranquilo, tranquilo. Só para rotar. Tá parado, tá parado, parado aqui na frente, ó. Paradinho, paradinho, paradinho. Ali, ó, ali, ó. Tá vindo, tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Tá vendo? Um dulzinho, dulzinho. Aham. Nesse aqui, tá? Nesse aqui, ó. 3, 2, 1, vai. Estourei! Muito errado, muito errado. Vai, vai. Estourei, amigo dele. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tá estourado o amigo dele também. Mano, não sei onde ele tá. Acho que ele desceu pro amigo dele. Tá de boa. Quer vazar então? Só volta, né? Mano, tipo assim, dá pra gente marotar de novo. Entendeu? E dá mais dano. É na arte dela marotagem, galera. É na arte da falcatrua que a gente joga. É assim mesmo, é assim mesmo. Na arte da falcatrua. É pegando a galera desprevenida. E a gente vai garantindo o nosso dano. E aí a gente vence o campeonato. O pessoal joga muito assim no mundial, mano. É marotano, tá ligado? É marotano drop, ó. Dá pra esconder essa moita aqui. A gente tá acostumado a jogar na arte da falcatrua, meus amigos. Mano, o Tommy. O Tommy é um cara que cria muito conteúdo. Só que é um que fala muita bosta. Tipo assim, é muito arriscado. Foi isso que eu falei ontem. Ele é muito estressado, tem hora. É. Não sei se com a gente se irritaria, mas ele fala muita besteira. Ele não dá, não dá. Dá pra falar tanta besteira, tá ligado? A gente tem patrocinadores aqui, galera. Então não dá pra falar o que quer. Dá pra falar o que dá vontade. Eu tenho medo, tá ligado? Eu tenho medo. Não dá pra chamar qualquer um. É que o Master não joga mais. É. O Knight não vai querer, gente. O Knight não cria conteúdo. Não faz sentido. O Knight não cria conteúdo. O The Fellows da vida? Legal, mano. The Fellows da vida eu acho maneiro. Acho maneiro. Dá pra entender. Se ele quiser. Acima de 317. Tamo muito bem. Ó, tem que ficar aqui atrás. O problema é se o cara querer fightar com a gente. Bora voltar agora, bora voltar agora. Por aqui, ó. Vem. Ó, tô rotando aqui na frente. Aham. 45. Curado. Só me vindo aqui, ó. Parei safe. Só leia pra trás agora. Dá pra pegar uns refresh. Deixa de novo pra mim, não tem? Dropa. Tem um chudão. Ó, só leia ali pra trás agora. Dá pra pegar alguma coisa, se pá. Fechou pra trás. Aham. Tomar cuidado com o Force Air. Fiz parada. O que é Force Air? Ó, ó. Tá fazendo a gente agora. Fez. Expandir. Tá precisando de... Vem, pra cá, vem, pra cá. Vou expandir mais. Expandir bastante. O que é Force Air que eu não sei? É a parede editada assim, ó. Ah, já posta... Já põe editada, né? Aham. Vamos rotar como? Ó, vou passar jogador. Aproveita que são... Ok, vou, 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 muito medo. Tô muito medo na vida. Boa. Ó, vai ter que matar. Morreu, morreu, morreu. Vem vindo aqui, ó. Vem vindo aqui, ó. Vem vindo. Tô contigo, meu amigo. Perfeito. Vem por trás desse cara aqui, ó. Vem. Tá, vou passar jogador aqui, ó. Faz uma pausa aqui. Pra gente pegar, pegar alguém. A gente tá acima de 292, mano. Precisa de tag. Maio, calma que talvez até pegam aqui. Ó. 7-4. I believe I can fly. Vem. Ó, vocês voltam pra gente. Ó, voltou pra gente, voltou pra gente. Beleza. Tu quer meta? Eu tô bem, eu tô bem. Tá, tamo bem. Tamo bem. Tamo... Aqui, ó. Miei. Podia ter 4. Ó, muito cara boa no sucesso. Matei! Matou? Matei. Vou tentar pegar o loot. Fazio? Ai, tô bem. Não dá, não. Volta, 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 volta. Nossa, o cara tá mirando em mim. Tem o chudão pra mim? Tem o chudão. Pega. Bem de boa, mano. Bem de boa. Aham. Ó, muito cara voando aqui, ó. Muito cara vindo voando. Aham. Vem cá. Dá vida. Dá uma box. Matei. Que isso. Boa, acertando. Tá, vou ter que voltar, vem. Quer a parede de blindada? Ó, a próxima... A próxima... Eu já tenho 6 parede blindada. Tá. Mano, seria interessante voltar já já, ó. Vem cá, vou passar um jogador. Ó, pulei. Calma. Ó, vem cá. A gente vai voltar, tá? Vamos pra onde? Como? Só desce comigo, descendo, descendo. Descendo. Ó, parei aqui um pouco. Costa, costa, costa. Você tá? Aham. Muito cara dando gás. Matei. Boa, boa, boa. Matei. Que isso. Vem, vem, vem. Cuidado com o rai, tá? Vem descendo comigo. Para um pouco aqui, ó. Tá, eu passo mais um jogador. A gente vai por cima desse cara aqui. Pega ferro, pega ferro. Dropei ferro pra ti. Beleza, valeu. Vou formar essa madeira aqui. Pula, pula ou não pula? Vem, vem, vem. Tá comigo? Contigo, baixo, baixo, baixo. Aham, cuidado aqui, ó. Tranquilo. Tá, vou carrega tudo. Carrega todas as armas. Tá, tô carregadinho. Voltou pra gente, assim. Quer pedra? Quer pedra? Subi a montanha, eu acho. Deixa eu ver. Tá, subi a montanha. Deixa eu subir a montanha. Ó, vem aqui comigo, ó. Pelas nossas locks. Tamo de boa. Ó, vem vindo aqui, ó. Vou subindo. Blindei. Tá, eu tenho mais blindada, tá? Vou te trovar blindada. Tropei blindada. Peguei, peguei. Perfeito. Tá, já a gente começa a subir, tá? Opa, você tá? Aqui, aqui, aqui. Aham, cuidado ao lado. Ó, vou subir aqui, ó. Sobe rápido. Subi. Os caras, ó, drop a match pra mim. Drop a match. Cuidado pro céu, vai começar a quebrar a gente. Vem cá, ó. Você aí. Blindei aqui, perfeito. Ó, tá falando da cara pra trás aqui agora. Ó, vai ter que ir pra gente. Vem cá, Flickão. Já tá, tá se escurando. Ai, do seu lado. Tô bem, tô bem, tô bem. Tá, beleza. Builda. Consegue vim pra mim? Aham, curado do seu lado. Vou jogar. Vou passar esse flash na gente. Tem mais match pra mim? Tem mais match pra mim? Tenho, tenho, tenho. Dropei, dropei ferro. Perfeito. A gente vai descer, tá? Desce. Tá. Não tenho mais match pra nada. Chuta, só tem que jorrar. Tô jorrando aqui. Jorra. Acabou meus metros. Ah, não tenho nada. Tá. Vem comigo, tá? Vem comigo. Desce. Tomei. Ah, tomei. Valeu, valeu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, valeu. Galera, vamos, galera. É isso. É isso, gente. Ô, mas tamo bem, mano. Tamo conseguindo desenrolar. Caralho, peguei muito aqui o Capistola, mano. Eu vi, mano. Eu vi. Foi muito bom, mano. Foi isso mesmo, muito obrigado. Eu tô muito orgulhoso com o meu follow-up no endgame. Tô seguindo muito bem, mano. Eu tô seguindo muito bem. Eu tô editando certinho. Eu não fiz nenhuma play, galera. Eu concordo com vocês. Não fiz nenhuma play absurda. Mesmo tanto de ponto que o PHzinho King BN. Olha aí, ó. Tô falando. Temos top 60. Tá nice, galera. Nice. Ô, o Jones. Jones Stead, 108 pontos. Aí, ó. Ô, Jones. Eu nem vou chamar tudo pro meu duo, tá? Pro meu trio, se tu jogar mó assim. E agora que você ficou aqui, é inscrito no canal e deixou o like nesse vídeo, eu vou te dar um gift card de graça. Pra isso, é só você entrar lá no meu grupo do WhatsApp, que tá no link da descrição. Entrou lá, é só esperar, porque eu mando o gift card direto. Te vejo por lá. Tamo junto.